Eu estava nas praias do sul Itapema e Camboriú E na areia eu caminhava Contra as ondas do mar eu lutei E com muito esforço salvei Uma moça que se afogava Tô com a boca foi a solução Devolvi sua respiração Mais um sentimento nasceu Me beijou e feliz foi embora Nem se ferme disse onde mora E sozinha desapareceu Hoje eu canto esta canção de amor Pra falar desta dor Que me mata aos poucos Ela será a minha salvação Remédio da paixão Pois estou quase louco Não esqueça o seu corpo nas águas do mar Porque pra lhe salvar eu também quase morro Me procure pelo amor de Deus Pois agora sou eu gritando socorro Hoje eu canto esta canção de amor Pra falar desta dor Pra falar desta dor Que me mata aos poucos Ela será a minha salvação Remédio da paixão Pois estou quase louco Não esqueça o seu corpo nas águas do mar Porque pra lhe salvar eu também quase morro Me procure pelo amor de Deus Pois agora sou eu gritando socorro